É, caralho... Caralho... Caralho que esse André Ocate ganha essa merda Eu não tô enxergando mais nada, cara Não enxergando mais nada na tela Tá tudo fosco, caralho, velho Eu vou ver não, não, eu não, eu não, eu não vou ver Eu não vou ver não, eu não vou ver Por cima de todo mundo, aí Seus filhos da puta, corre aí Tô rodando isso aqui no mundo, caralho E tem que ter uma grita aí Todo mundo nessa porra Mas esse cara tá falando na situação de a gente Ele não consegue A gente tá invisível, não acaba por ti Minha vida Não tem quem ganha essa porra Todo mundo perde Alguém ganha a gente não pode conseguir Essa vez eu vou jogar mais uma Caralho Caralho, eu tenho 5 minutos Ah, ah, foi Não, não, agora fodeu tudo Bate, bate Caralho Fudeu o caralho Não, não, agora fodeu tudo Bate, bate Fudeu o caralho Fudeu 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 Agora vamos tomar gol Fudeu 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 Ai, o dog, agora vou tomar muito Não Ai, caralho Eu acho que não tem gol, não, eu acho que não tem gol, não, eu quero parir ali no lugar Esse é o nosso destino, esse é o nosso destino, ele nunca quer dizer Cada um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Um, um Não Para mim, não Um, um Seguro para mim, não Não Eu não Meu Deus, não é meu cesivo, não é meu cesivo Bate, 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 bate Nossa, eu gosto muito, um lesado já, velho Eu já estou lesado depois de um tempo, se eu senti mais, são lesado já de a garganta vai ter atende de um, deum, deum, deum Vai, vai, não vai, não E ele veio Caralho Foi muito triste Muito triste eu vi a bola passando por cima do Loss E ele vim embora E o Loss vim embora E o Loss vim embora A bola E o Loss vim por cima dele Caralho não 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 Essa partida merece pro Youtube Pelo menos 5 minutos ultimamente Eu vou roubar depois Não caralho Não 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 é possível Foi 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 Caralho Vai Vai Não 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 O 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